Abertura no Re's da Câmaras de Deputados pelo Senado Federal. A SEI, com o programa de melhor, quanto em lera, a Discurso Federal nº 62, de 2019, alterou o artigo 5 da Partido Federal e acrescentou o artigo ao abençoar o lavo das discussões constitucionais trajetórias, instituindo a reunião especial do pagamento de precatórios pelos assessores do Instituto Federal e municípios. Calma, não é um problema dos precatórios. Essa linda constitucional, ela vai se derrubar por conta quando foi denominada a peça do calote. Então, isso já havia sendo discutido até que o governo disse que havia lá as discussões da concessão e que deveriam ser levadas em consideração, apreendendo os argumentos e os vetores desses aspectos da concessionalidade. Mas, pela doção de direitos fundamentais, que deveriam ser levadas por conta humana, que tem vários dispositivos, é, inclusive, a anulação de uma concessionalidade formal em relação a essa união da concessional. Por isso aqui, enoga-se que não teria sido cumprido devido por exemplo legislativo, que tem muito definido em artigo 60 da Corte do Futebol, junto com o que definiu o próprio regimento das casas no Congresso Nacional, a cerca de um perfil de intervenção em um ano, a base de ser observado, entre a primeira votação do Projeto do Manda e a segunda votação do Projeto do Manda. E a segunda votação do Projeto do Manda. em 2021 , a ex- twitch protectora, a Escrição contra o Manda, o Chep notificador do Manda. Inlets e os détores que são os deputados foram duas turmas. A aniversão do relatório é de que o 1º 5º se sumiu entre a 1ª e a 2ª retação, o interior foi observado, que viola o valor do professor Flamengo e ajudou, dando, então, ao empreendedor do Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade anual dessa pergunta com a senhora nº 52. E, como diz, a inconstitucionalidade, também anual, com o material, é arrugada em todos esses avisos. O relatório do relatório é um efeito lá no grego. não conhece ângulos diretamente ao plástico. Dando-lhe-se autorizado, que conhece um povo pegando-lhe-as sobre a casa da maior violência do perfil da bomba com o ponto preto a quere, para o pai do senhor do menino. O que ele já pode enfrentar a construção das unidades? Um projeto que eu estou envolvendo a sua multa formação, para o fim de declarar um constitucionalidade na construção, afirmando a disposta da 4ª, contribuindo para a segunda a conflittão da Constituição. 2º Declare um constitucional paralelo com um minuto e dois, a condição da Constituição da República. Concebendo. Acertar e o constitucionalidade na nossa profissão, um processo oficial de reunião A primeira, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda... para que eu tenha que ter uma coisa tributária, por meio desse, só que eu tenho que ter uma mudança de dúvidas de crédito tributário, declarar um conflito semelhado por arrastamento, por revalidoração, por arrastamento, desvibeção e reação do arquivo do tempo da Lei 119.08, de violão, por acertar em continuidade para a reforma da questão da questão anterior, e depois do acima do 97, a situação constitucional de presidência, especificamente o caso de um charalho com o meu com o meu, o caso de ser soltado no 14ºCM. Sendo que irmos demais também, por essa razão de arrastamento, por revalidoração e a matrícula pelo outro. Agradeça o ministro do meu fluxo. O outro destaque abre as quartas da Lei 119.743, ela termina por uma parola. O nosso destaque é o dia 119.08, a agora, que é o secretário do Noroná, para a as Oooh! A do 4ºCM, pela última Marima, contra a quarta da Lei 119, eu importei bastante a acertar o que ele tem, que quando foi acusado há quase meses de detenção, por dois em cento. O Danilo de Boca era o danilo de cinza em prevenção da ordem penal de procédio, no momento da unanimidade do processo penal, é ter a posição de la participação, as receitas aplicadas, ao longo da Assembleia Militar, em um debate no final do Supremo Tribunal Federal, em um debate do relatório do meu aparelho. Não há conflito com a carta em que o artigo 88, os sucessores a iluminar do corpo penal militar e se a sucessão condicional da pena é se tratando dos crimes que a mulher entre os quais está a decisão. O mesmo informe merece o que preconizado no artigo 98, da Lei nº 999-95, introduzido no adiante da Lei nº 939-99, a revelar que as sucessões da sala norma do P.A.B. não se aprontam daquilo de avançado de pleno. Não se aprontam. No âmbito da justificação militar, vale ressaltar que a ética prevaleceu relativamente à Lei nº 1340, de 2006, a prevê a não-sucedência da Lei nº 1099-95, quanto aos crimes na adversária, que dizem respeito à violência dobrãs do Cato. A declaração que soube nº 212 da minha relatoria. O impendimento plenário ficou resolvido na segunda meta, e foi transferido para a dívida de documentação. Voltando ao caso, legei, o subjetácio oficial político, o mesmo artigo, que é a do quadro penal militar, que é a da lei dos rejeitos sociais, que é todo a atribuição do artigo 142 da Carta-Curidária, e que é a organização das forças armadas com base na hierarquia da disciplina. Em síntese, presente, se esses alunos, não é um campo para a força de ministros, seja que a sucessão de processos, seja que a sucessão condicional da pena, a prática criminosa, possível, de um quadramento com o crime militar. Portanto, isso contém-se considerável, em vez de me adiverem, a pena no final, em 1999-95, declara a personalidade, do artigo 142 da Carta-Curidária, não é um campo de um de rio, é algo. A questão é que, exatamente, a referência é uma de 1999, em dois mil e seis mil reais, e três mil reais, mas a pessoa pode ter uma coisa que foi gravado, mas a questão é que o artigo 142 da Carta-Curidária, ou a 5ª, a campanha de 3ª, a legislação do Carta-Curidária. Eu digo, no artigo 142 da Carta-Curidária, ela fez o artigo 142 da Carta-Curidária, na lei 142 da Carta-Curidária, que é a lei do 122 da Carta-Curidária, quando alguém colocou em livros, hoje ela fez o artigo 153 da Carta-Curidária, quando o artigo é relativado a leitura das escravidas e da lei no artigo 155 e tratou de uma reuniãotopicada com Podcast no artigo 144 da Carta-Dia. Então, em um livro a書 treating o artigo 181 da Carta-Curidária, validada na lei, em 204 da Carta-Curidária, que acerbe o artigo 154 da Carta-Curidária, Obrigado. 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 Obrigado.